E o problema deve ser eu mesmo, deve ser, certeza. Mas, mesmo assim, eu sou matemático. Eu acredito realmente que matemáticos têm muito a ver com a área de informática. No sentido assim, sempre a gente escuta que matemática é difícil demais. É daquela disciplina que todo mundo tem um medo. É muito difícil, não sei o que lá. Aí a gente pergunta por que matemática é difícil. Matemática é difícil porque ele é abstrato. E se você pensa bem, é a mesma coisa que uma programação. Por que programação é difícil? Porque ele é abstrato. Você quer fazer um programa que faz alguma coisa, você abre... Eu abriria IMAX, mas vocês iam abrir DINI, não sei o que lá. Aqueles treinos modernos, que eu não gosto. Não gosto do meu IMAX. E é aquele trem branco. E você tem que ter um plano na cabeça, tem que ter uma imagem na cabeça, o que tem que ser feito ali. E você começa do branco, né? Então é a abstração. Eu fui muitas vezes condenado a dar aula de cálculo numérico. Alguém, alguns de vocês devem ter feito cálculo numérico. Quem fez curso, principalmente em engenharia de computação, faz cálculo numérico. Eu não sei como que funciona em outros lugares do Brasil. Eu mesmo nunca fiz cálculo numérico. Nunca fez. Eu aprendi a programar porque eu queria aprender cálculo numérico. Eu não tinha feito no mestrado. Então eu queria aprender a programar e eu sentei, fez cálculo numérico. Álgico linear. Não tem melhor forma de você aprender laços, ss-30, que cálculo numérico e álgico linear. E hoje em dia eu fico, me desculpa, com todo respeito, eu fico rindo desses moleques aprendendo a programar você no site. Falo, cara, pipa. Tá bom, desculpa, desabafei, viu? Leva a sério, não. Ai, some, não. Isso. Então, muitas vezes eu fui condenado a dar aula de cálculo numérico. E, pelo menos no UFG, cálculo numérico funciona assim. Totalmente de teoria. O departamento de matemática é responsável por cálculo numérico. E vai lá e faz, até nas engenharias, até nas outras áreas que tem cálculo numérico, eles vão lá, trata eles como um bando de matemáticos e vai fazer tipo um análise 2. Epsilon e delta e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, eu não sei se é isso a forma melhor de fazer isso. Onde eu estava? Cálculo numérico. Eu acho que, até na frente dos matemáticos, devia ser feito diferente. Esse semestre, eu estava dando disciplina IDO. E eles dizem que eu invento uns exercícios difíceis demais. O negócio é que eu acho eles no livro de onde eu, que eu mesmo estudei IDO. Aí eu fiquei folhando os livros de IDO e eu não achei nenhum, nem uns parecidos. Aí eu fiz aqueles tantos cálculos lá, analíticas, e fudeu o cara. Eu falei, cara, será que esse trem está certo? Aí, essencialmente, a gente quer verificar, né? Mas, sabe, dá para eu inventar umas funções muito chatas para você derivar e inserir no seu IDO, que até esse cálculo você começa a duvidar. Eu, quando eu era mais novo, quando eu fazia meu curso, eu era muito bom fazer cálculo. Muito bom. À mão. O povo olhava em mim e falava, nossa, como você faz isso naquela velocidade? Hoje em dia, minha cabeça viciou com essa porra aqui. Tudo que eu tenho que você calcula à mão, eu preciso do meu computador para verificar. Eu desconfio até na minha alma. E já foi mostrado muitas vezes que eu tenho razão. Aí, o que eu fiz com o IDO lá? É claro que eu fiz um script sim, Python, que testava se a minha solução realmente era a solução do meu IDO. Eu acho que a gente devia servir esse tipo de coisa para o povo de matemática. E até para o povo de engenharia também. O tipo daquele ali, programação hoje em dia virou uma coisa muito grande, né? Que envolve um monte de coisa, programação web, programação de não sei o que, etc. Mas, às vezes, o negócio é escrever um pequeno algoritmo que vai verificar algo ou calcular algo para você que você está curioso. Então, tenho aula muitas vezes de cálculo médico. E já saí de cálculo médico e falaram, não, eu vou mexer mais com essa porra, não. E voltei de novo. E saí de novo, eu voltei de novo. Assim, eu fico uns dois anos fora, eu falo, não, agora eu animo de novo. No início, eu dava aula com C. E vou falar C++. Porque, na verdade, quando você dá aula de cálculo médico, você tenta computarizar isso. Eu acho que a primeira coisa é, não é um curso de programação. Não é um curso de programação. Você quer aprender a programar? Vai lá no INF, peça um curso de Python, um curso de C, só que lá eu não sou adequado para dar esse curso. N é horário certo. Cálculo médico é outra coisa. É tentar aprender, conversar matemática com sua máquina. E, cara, ele é muito bom. Ele é muito mais paciente com qualquer professor. Você erra, 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 arranca os fiozinhos de cabelo, eu treino de xinga. Imagina se você faria mesmo com a sua mulher, cara. Você já estava capado. Então, depois de uns tempos, tem uns dois anos que eu comecei a mexer com Python. E, cara, fodeu. Fala de um trembão. Eu já programei muitas linguagens de programação. Eu comecei a programar Pascal. Eu já fiz C, C++. Eu já programei Lisp. Puta que pariu. Até Fortran, eu já vi código traduzindo para C. Aí eu virei programador de Pell. Isso era antes que você tinha PHP, Python, essa estranheira. Que são tudo filhotes. Tanta gente falando mal do Pell. Fala, filho da puta, você está usando seus filhos. Se você gosta do filho, tem que gostar do pai também, né? Depois de PHP, porque eu fui obrigado. Cheguei no UFG, ele falou, você tem que fazer PHP, porque Pell é perigoso. Eu falo, perigoso é semente sua. Porque PHP também é muito perigoso. Se você sabe o que você está fazendo, você dá conta que causa um estrago com aquele trem, cara. Na verdade, com qualquer linguagem de programação, né? Quem sabe causa um estrago. Estrago. Mas aí eu comecei a mexer com Python. E eu, cada vez que eu mais mexo com Python, eu participo. Tanto que ele é matemático. Tanto que ele é matemático. Eu faço um monte de cálculos vetoriais, matriciais. Eu sempre procurei muito uma coisa que parece que foi esquecido no tempo do C++, que é sobrecarga de operadores. Eu dou conta de definir como que eu adiciono vetores, como eu multiplico vetor com matriz, não sei o que lá. E Python toma conta de tudo interno. Eu só ensino para ele. É um bicho muito, muito legal para aprender. Aprende muito, né? Cara, aluno, você dá aula, dá aula, dá aula, dá aula. E não aprende. É estranho que aprende. É fantástico. Aí, quando eu voltei, tem dois anos que eu estou dando aula de cálculo médio de novo, eu comecei a fazer com Python. O que mais que me abala até hoje, que eu não sei direitinho como fazer, mas eu acho que eu melhorei, é a parte de avaliação. Porque eu fazia um monte de avaliação, assim, de passar uns trabalhos para eles fazerem. A informática é foda, cara, hein? Cara, você recebe aqui, são tudo igual. Tudo igual. Até seus próprios comentários, você vê naquela porra. Eles nem tomam, assim, a noção, de falar, eu vou tirar os comentários, quem sabe que o professor não reconhece o seu código, né? Fala, tá. E eu acho isso um pouquinho insatisfatório. Eu sou daquela escola velha, que eu acho que é uma boa prova, é uma coisa muito boa. Então, eu estou, dentro do framework que eu estou fazendo agora, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu comecei a fazer provas. melhorou um pouco, melhorou um pouco. Mesmo assim, eu acho que é igual, se isso é um pouquinho, a dinamarca a gente chama isso de espilis, espilis, que é aquele que tem nariz, sabe? Que a gente utiliza isso para alguém, tipo, que está no lugar para enforçar alguma lei chata. Ele é obrigado, está lá, igual o cara aqui na frente, que tem que ver meu crachá toda hora. E eu sempre escondo ele para ele, só de piaça. E ele está lá, sendo espírito, os caras. Eu falo, toma, já me viu três vezes entrar, então, deixa, né? Mas, está bom. Formalidades, né? Então, eu comecei a pensar, eu fiz muitos anos no Calcron Médico, e me ganhou muita fama. É simplesmente ligar meu laptop, bota no slide lá, né? É começar a programar no cara os caras. Isso me dá muita fama. Eles ficam assim, como que ele dá conta disso, né? O cara é foda, né? A cara, eles não pensam que eu já implementei esses algoritmos uns duzentos vezes, né? É quase só sacudir cabeça, e ele sai lá no IMAX. É um plugin que tem no IMAX, sabe? Sacudir cabeça. Mas, também era chato. Eu estava para ver, ele ficava impressionado comigo, que eu estava conta disso, mas, é muito lento. É muito sonolento. Eu vi os alunos, eu tinha que... Por isso que eu tenho esse estilo aqui, de falar palavrão, de contar piada, etc. Porque, senão, esse porra vai dormir. Aí, eu falei, cara, eu acho que eu vou sair dessa. Aí, eu fiz um interface. Um interface sim, que... deve ter um teste do web aqui, eles vão falar que meu interface web é vintage. É, provavelmente é, eu estou nem aí. CSS é coisa de pipa. Mas, é bom, fica bonitinho, não sei o que lá, mas, eu não sei, não é meu interesse. Cada um tem sua área, tudo a respeito, buscar o design, porque eu admito francamente, eles estão contando vocês coisas que eu nem... eu gastava o resto da minha vida e eu estava contando vocês. Mas, aí eu comecei a pensar, vamos lá, mas o que eu preciso? Aí, comecei a pensar, cara, primeiro, eu preciso da conta de mostrar código. Mostrar código. Precisa que eles vejam código, e até, no melhor espírito de software livre, disponibilizar o código para eles. Eles não precisam digitar de novo o que eu fiz lá. Sabe o que eu fazia só para ser mal, maldade? O código que eu desenvolvia na sala de aula e eu enviava para eles em PNG. E esse povo, burro demais, eu só mostrava no final do semestre como que você extrai daquele código do PNG. Aí, eles queriam me matar, todo mundo. mas bota eles para digitar. Só que eu não acho que é a forma certa. Acho que tem atividades cerebrais melhor do que isso. Então, eu vou botar dentro o fomo deles acessar o código e ao mesmo tempo que eu queria que eles acessavam o output. É claro, quando a gente implementa um algoritmo, output, essencialmente, vai ser texto. Vai ser texto, vai ser um monte de número, porque é matemática. e acima disso, eu faço umas outras coisas também, que vai ser depois da manhã, uma palestra que eu acho que é bem melhor que essa aqui, que eu gosto muito de mostrar, desenhar curvas e visualizar através de animações. Eu uso a SVG, um tal de calcel, mas isso eu vou falar mais na quinta-feira. Mas isso tinha que ser incluso também. Uma outra coisa que eu quero mostrar é LaTeX no web. Porque vocês podem falar muita coisa da HTML, mas em relação à matemática, é um pobrezinha. pobrezinha. Aí a gente tem que usar outras ferramentas para a gente estar conto de visualizar isso. Certo? Eu vou sentar por aqui porque eu dou conta de controlar. aqui é meu HTML muito sexy, vintage. Aqui eu tenho as disciplinas que eu coloquei aqui dentro e eu estou também juntando alguns palestras. Porque é óbvio, eu sou do LaTeX desta que eu me lembro de gente. Eu digito LaTeX e eu não sei mexer com Office. Eu não sei, eu não tenho paciência com aquele trem. Eu admiro quando vejo um cara com toda paciência digitando em LibreOffice. Eu não dou conta. Porque esse trem nunca faz o que eu quero. A LaTeX sim. LaTeX é igual um bom filho que faz tudo direitinho que o papai manda. quando ele fala que é meio sentindo para lá, é meio sentindo para lá. Não é mais ou menos e pular de volta, não. Então, tem as disciplinas, minhas palestras, antigamente, eu também fazia tudo em Beamer, que é do LaTeX, não sei se alguém vocês conhecem, ouviu. O problema do LaTeX é quando você começa com multimídia. Ele tem problema de animações. Não é, por exemplo, você não dá conta de colocar, eu pelo menos não tenho conta de fazer funcionar, com todo o amor que eu tive para uma LaTeX, tantos que eu já tentei, eu não tenho conta de colocar um GIF animado lá dentro e ele rodar dentro do próprio slide. Aí eu sentei e falei, beleza, então eu vou ter que usar a HTML, porque a HTML já tem isso tudo embutido. E comecei a fazer slide na LaTeX. E aí eu uso as mesmas técnicas que eu uso para fazer minhas aulas de cálculo numérico, eu também utilizo aqui para fazer palestras. Aqui eu tenho minhas disciplinas e um deles é cálculo numérico. O semestre passado eu estava em matemática computacional no núcleo livre, mas assim, há cálculo numérico. E, primeira, eu faço uma organização, eu posso até mostrar aqui para vocês, aí eu misturo entre slides e outros aplicativos, né? aqui, slides aqui, ó. Que é sensamento, você vê, aqueles disciplinas, palestras, são pastas. São pastas. Cada pasta tem um que chama name HTML e é onde ele pega o título curto. Ele tem um aqui que chama title HTML, ele chama HTML por sobrenome porque tudo é HTML, essencialmente eu posso digitar HTML dentro desses arquivos. E lá está o nome, os títulos, título cumprido, o nome mais rápido, é daquele que sai quando você, tipo o title do HTML, tipo aquele Bob Lobb que aparece quando você mantém o mouse em cima do link, né? E contents lá é onde eu escrevo blé, 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 blé. Pode saber que esse slide aqui é melhor cultura escandinava. É papo curto e grusso. Não tem esse negócio que tem que falar 300 palavras para falar a primeira sentença que vale, que faz sentido. É o, por 15 anos aqui no Brasil, eu ainda me rampar com esse, desculpa, cultura brasileira. Quando a gente gosta muito de um povo, a gente tem direito a criticar um pouco também, né? Seja mais direto o assunto. Né? Em dinamarquês, uma carta, fica texto da mãe. Em português, texto da mãe. Até que começou a carta, né? Você tem que, primeiro, você tem que xingar a rainha, é o diretor, é o reitor, é não sei o que lá. Você tem que lembrar se é digníssimo ou digníssimo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ilustríssimo, não sei o que lá. Eu não tenho esse tipo de paciência. Culto e grusso. Direto, né? Mas, assim, essencialmente, todos esses slides, eles são hierarquia de pastas, né? Aqui, dentro do... Se eu vou ver o que tem no nome, aqui é a disciplina, a primeira disciplina que é cálculo numérico, eu vou ver o que tem dentro desse nome aqui. Ele fala disciplina, isso foi daquele título que vocês viram lá nas pastas, né? Até tem um content aqui, em que é blá, blá, blá. Lá eu posso digitar HTML. Legal é que eu posso digitar no HTML sem pensar na cabeçalha, sem... Porque o próprio frameworkzinho lá, eles colocam isso aqui por mim. Certo? E... Então, o primeiro que eu me encontro é quando eu tenho uma tela igual a essa aqui. Vocês viram que eu tenho um menos esquerdo aqui, que é tipo navegação principal, né? E aqui, no meio, nessa parte aqui, é a parte principal, a tela principal. E cada um desses itens que estão aqui é uma pasta. É uma pasta que tem um name e um title lá dentro. Essas coisas aqui, essa aí, quando eu manter em cima aqui, aparece o título, né? cada um está no name ou está no title. E aí, ele faz esse funcionamento aqui. Negócio com essa aqui, é se essa aqui também estaria naquele contents, eu tinha que digitar aquele trem duas vezes. Eu não sei com vocês, não. Eu odeio digitar de novo o que eu já digitei. Odeio. Então, a primeira que eu preciso é um que pega uma pasta, vê aqui, o cálculo numérico, vocês veem os capítulos, primeiro, você vê que eu chamo um functions, dois, linha, três, isso, porque ele sai na ordem que eu quero, mesmo fazer uma ordenação, ou, como fala, sortear ele na ordem alfabética. Porque aí ele sai sempre na ordem que eu quero. Se vai ter mais que dez itens, aí eu volto e chamar tudo de 01, 02, 03, e assim por diante. Assim eu seguro, sempre ele sai da ordem que eu desejo. Mas, eu acho esse content aqui, ele é simples. Olha aqui, Fala, cara, eu odeio digitar de novo que eu já digitei. Que de qualquer maneira eu vou ter que escrever lá dentro daquele name, dentro daquele título. Aí, meu intérpreter, que é um documento, que é essencialmente um programinha em Python, na hora que ele encontra a roupa, eu falo igual no LaTeX, a roupa, a coisa que você não usa, eu faço. Essa coisa, tinha uma letra simbólica, né? E ele vai falar, só que ele sabe que eu quero fazer uma listagem de uma pasta. Aí ele vai lá dentro de cada superpasta, encontra daqueles que tem name ou title, HTML, e forma aquela lista lá dos itens, dos sub-itens. E, claro, essa ideia, que é o fundamental de tudo isso aqui, ele pode ser utilizado em um monte de outra coisa. Aí, é tipo uma ideia inicial, né? De você digitar algo simbólico lá que o seu sistema vai interpretar de uma certa forma. O vamos ver aqui. Eu até desconfio, eu já aviso para vocês que tem as fórmulas matemáticas aqui, eu acho que se eles aparecem, eles vão dar erro. Se não, que eu esqueci de instalar alguma coisa, se não dá certo, eu tenho essa aqui no outro servidor, viu? Se não, as erros, a gente tem que mostrar também, eu acho, porque é igualzinho da matemática, da aula de matemática, se você vê em tudo perfeito, você preparou tudo, todos os alunos acham que matemática é assim. Ah, o professor é sempre perfeito, ele nunca erra. Ah, o professor erra muito, muito, muito também. Se não, você podia fazer dificuldade maior, né? Mas aqui, por exemplo, novamente, outro nível, né? Outro nível de pasta, vamos ver aqui, derivadas numéricas, por exemplo. Ah, está vendo? Estreio de homéria. O vou até explicar. O digital matemática em HTML é foda. Fórmulas é foda. Quem já sofreu com isso nos office, sabe que o HTML é pior ainda. Aí, eu descobri um tal do, eu coloquei todos os que estão sendo envolvidos aqui nas imagens lá. a bosta lá em cima era aquele que eu vou falar na quinta-feira que veio das curvas da bosta. Eu mudei o nome porque aqui eles não gostam muito de uma palestra chamada bosta, não sei porquê. A bosta que fede não é a palestra. E quem quiser saber mais disso, vai ter que vir aqui de novo na quinta-feira. Aí vai ser bem mais divertido que esse aqui, viu? Python, SVG, LaTeX, claro. E daquele macaquinho lá, algum aqui conhece? É o GreaseMonkey. GreaseMonkey é um aplicativo que, entre outras coisas, ele permite você fazer fórmulas de LaTeX. Para fazer fórmulas de LaTeX em HTML. Ele fazia um embedding disso no HTML. O downside dele é que ele precisa de contato com o site que a gente desenvolveu ele. É um orca, algum lugar. Isso quer dizer que quando você dá palestra com isso, você precisa ter conexão à internet. E mais, me fudeu aquele trem. É muito bom o GreaseMonkey. Muito bom. Mas no final do semestre passado, logo no final, esse trem parou de funcionar lá no laboratório. e eu dependo do laboratório, porque lá que eu dou aula. Esse trem parou de funcionar, não sei porquê. Alguma atualização foi feita e que cortou as pernas do GreaseMonkey. No meu laptop funciona de boa, eu não sei o que rodou lá. E até eu já perguntei várias pessoas que eu pensava que talvez sabia algo disso e ninguém soube me responder. Então, eu tenho que ir procurar outras coisas. Eu vou entrar no meu site lá de casa para mostrar para vocês como que devia ser, o que devia sair. Aqui, disciplinas, cálculo numérico, funções que eu estava, derivadas numérico. Você vê que Aurelio demora um pouquinho? era aquele, você viu? Agora ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho. O cara, eu acho, essa ali fica até mais bonita que a do GreaseMonkey. Fica até mais bonita, mas ele demora. O que ele estava falando aqui é que ele está procurando essa aqui, lá, XMLMath. E é porque está faltando instalar esse pagode aqui no laptop. eu descobri aqui na frente, rapidão, tentei instalar alguma coisa, mas não era isso. Então, isso é só, é rápido, é tranquilo de corrigir. Mas, assim, o problema dele é que ele fica mais lento. Mas aqui tem como que devia aparecer. Então, aqui, esse slide já dá duas, uns duas daqueles partes que eu gostaria, que eu estou exigindo essa interface e-mail fazer. Disponibilizar o código. Aqui, essa é um, 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 em lugar de escrever a roupa só que eles eu escrevo a roupa a roupa code. Aí, meu, eu posso até, eu abri ele em max aqui, só para vocês verem. Vocês verem aqui, é aqui que ele faz, aquele branch, aqui, vais-vos ver, softies list. Se ele contém softies list, chama aquele ali e coloca esse trem lá. Se tem carousel, é algo que eu vou falar rapidinho hoje também, mas que eu vou falar muito mais na quinta-feira. E barra code, é aquele ali que ele encontra barra code, que é nome de um arquivo, claro. Aí, tem até uns argumentos a mais que eu posso, ele fala o nome do arquivo e ele fala as subrutinas que eu quero que ele mostre. Ou ele mostra arquivo inteiro, ou ele mostra só daquele que eu listei lá. A roupa exec, é tipo igual código, mas executa. Executa e faz um pipe do conteúdo e coloca dentro de um box desse. Certo? Aí, tem a roupa latex lá, que ele, quando ele encontra a roupa latex, ele vai pegar daquele texto que está depois dele, ele vai chamar latex, xml lá, para ele gerar o arquivo que eu preciso para incluir ali. Eu não sei muito daquele latex, xml, assim, pessoalmente, eu não sei muito não, mas é daquele que eles usam no Wikipedia. eu fui estudar lá para ver quando eu estava desesperado, porque o Gebra não quis mais do meu jeito, aí eu descobri, era lá no Wikipedia. Tá. Mas, essencialmente, aqui, ele coloca um div. Eu acho que eu estou a conta de achar esse ali, se você quiser, functions, derivatives, aqui, né? Estão vendo? Arroba, codes, essa é porque eu chuntei em uma pasta lá em cima que se chama codes, e lá tem derivatives.py. Monstro é ele, df1. Certo? Aí vocês veem aqui lá embaixo, tem um exec. Então, quer dizer, executa aquele código. Não sai nada aqui, e coloca dentro de um frame, assim, né? Não sai nada, porque não tem output daquele ali, não tem nada, tem só as definições, é um arquivo que é só para ser incluso. Por que que eu coloco exec lá? Porque fica na minha cara se tem um erro naquele código ou não. Então, na verdade, isso não é para quem recebe, isso é para quem desenvolve, é para eu como professor e não para o aluno. Ele ainda dá uma ideiazinha lá de qualquer nome do arquivo. O que eu faço no cargo numérico, que eu chego lá, na verdade, depois que eu fiz esse slide aqui, eu vou lá fora pitar, converso com esse aluno, aí eu entro lá de novo, vou tomar água, deixa eles fazer essa atividade, porque agora eles quase não precisam de mim. cara, é melhor que inventar uma madeira. Então, eu indico lá naquele nome do arquivo, eu indico no arquivo que eles deviam salvar esse trem. Aí, ou mais para frente um pouquinho, vocês podem ver que na cada slide, tem, tem demora um pouquinho dessa ali, essa é daquele latex XML que está demorando. Aqui, as fórmulas são mais compridas, né? Novamente, quem é bom em KTML, por favor, faz isso para mim em KTML. Por favor, por favor. Mas, aqui não tem mais código, mas aqui no próximo tem. essencialmente aqui tem a teoria e aqui tem o código. Uma coisa que ficou muito bom, por coincidência, se eu pego aqui, o saludo não faz isso, né? É claro, antigamente eu disponibilizava só PNG, mas eu larguei de mão de ser enjoado. Porque ninguém merece ficar digitando um código idiota assim. Mas, quando eles fazem um CTRL-C, CTRL-V, melhor invenção da humanidade. E, meu amigo aqui, ele sabe que eu sou estrela disso. CTRL-C, CTRL-V é comigo. Cara, é muito difícil inventar, você mesmo desenvolver, mas para copiar dos outros, eu sou um fera, cara. Não me mostra o seu código que eu pego e enfio no meio do meu, você nem vai reconhecer depois. Nessa ali, só foda. A gente tem que ser consciente também do que a gente foda. Tem um monte de coisa que eu não só falo, mas nessa aí eu só foda. O que acontece, ele faz um CTRL-C, CTRL-V, aí você vai ver uma brincadeira, onde a brincadeira tem que ser em Python mesmo. Esse aí é fã do PHP, eu também programei PHP muitas vezes, ele é coriféu de PHP, né? Mas agora ele vai ver um bom motivo para não usar PHP. que na hora que ele faz CTRL-V lá, tem um problema lá de quebra de linha. Sai tudo emendado. Sai tudo emendado. Se isso foi PHP, era só executar que eu interpretar do PHP, tá nem aí. agora Python, meu filho, é outra história, porque não tem parantes para quebrar esse trem, tem que ser tudo emendado certinho. de certa forma, eu dou conta de disponibilizar o código deles, ainda exigir uma certa atividade embaixo do cabelo para utilizar. Na primeira vez que eu vi eles fazendo, eu pensei, putz, que merda. Aí eu tenho um jeito, se depois da aula eu lá na frente tem o que a gente chama pamonharia. Chama gurupia, boteco. Aí eu lá na boteco, lá conversando, eu falo, cara, eu não vou corrigir esse trem, não. Essa aí foi muito bom, foi coincidência, né? Porque o cara também não tem graça, você simplesmente pega o código e executa, não tem graça. Então, aqui é, não sei, alguns de vocês, eu, aproveito para falar essas coisas quando eu dou esse tipo de palestra, porque eu mesmo demorei muito para não perceber, eu pensei que era muito difícil derivar num computador. Cálculo numérico, a gente aprende integração numérica, né? Mas ninguém fala sobre derivação numérica. Cara, derivação numérica é muito simples. Aqui, duas linhas, três linhas. Inclusive comentário. interessante é, eu tenho duas, vocês viram outra que eu tinha lá? Essa aqui que chama-se um derivado simétrica. Ele pega, lembra a definição da derivada? Limite, epsilon indo por zero, limite de f de t mais epsilon menos f de t dividido por epsilon. É definição. Essa é uma derivada não simétrica. Ele veja só o que acontece na função do lado direito, que é f de t mais epsilon. Isso não é a melhor forma de fazer o derivado. Primeiro, ele leva duas chamadas à função. Uma das brincadeiras é bom quando a gente faz cálculo numérico para ver se a coisa é vigente. E dentro da sua função você coloca um slip 5. Aí você vai ver quantas vezes você chama aquela boa de função. Se você vai só tomar um café, se você dá tempo de tomar uma cerveja, ou você já pode ficar no boteco. mas um derivado simétrico com essa aqui, que é f de x mais epsilon e f de x menos epsilon. Ele considera tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, por motivos matemáticos, aquilo aqui é muito melhor. É muito melhor. É tipo, se o erro é 10 elevado a menos 6 com a primeira, aqui é 10 elevado a menos 8, 9, 10. É um simples truque. O texto ali justifica isso, mas claro que eu vou falar disso aqui, que aqui não é um curso de matemática, não é um curso de matemática assistindo, mas aproveita para falar, cara, derivação numérica é uma coisa muito simples. Tem um negócio que é interessante, porque disse em si, que derivar qualquer idiota aprende. É uma coisa meio mecânica. Integração já é uma arte, né? Aprender a integrar não é qualquer cara que aprende isso. Pelo menos quando a coisa fica mais sofisticada um pouquinho, a não ser os básicos. Só que tem uma coisa interessante. De forma numérica é o oposto. Quando você deriva uma função ele fica pior. Quando você integra ele, ele fica muito mais suave. Então, na verdade, por isso que no cálculo numérico eu tenho muito maior ênfase em integração numérica que de derivação numérica. Porque derivação numérica é uma coisa numérica muito mais instável. Você pode ter que a sua função está de boa, você deriva ele e deu merda. Integrar não. Se a sua função não está de boa, seu integral está melhor ainda. Então, integração numérica é uma coisa muito estável. Certo? Mas, assim, esse é o negócio do treinagem. Tem que facilitar para os alunos, mas, essa geração mimimi, a gente também não pode estar todo na boca, não. Tem que tirar o dedo do... Isso é onde? E fazer também, né? concorda comigo? Você vê que ele fica lento? Isso é daquele latex XML. Eu estou cuspindo de raiva para aquele trem. Eu também não estou satisfeito com ele por outros motivos, mas, por enquanto, eu tenho que ficar com ele. Novamente, eu forneço o código, eu queria aqui por lá nas atividades. aí eles demoram mais um pouquinho para carregar. Mas, dessa forma, eu dou conta de colocar código no cara deles e, sem nada, eles podem até entrar na sua casa, eles podem estudar aquele trem lá na sua casa, etc. e, eu vou tentar achar algum lugar aqui onde eu também disponibilizo o resultado. Eu acho que talvez tenha aqui. Aqui, aqui. Não vai falar que é muito bonito? Não, não é, não. Estou pouco me lixando por isso, quem mexe com isso são outras pessoas, não eu, não. Eu queria algo que tinha um output. Aqui, você vê esse código que está aqui. Aí, novamente, eu pensei, o João Bueno está aqui. Quem não conhece o João Bueno é um dos nossos gurus de Python. O cara é foda mesmo, o cara é foda. E ele tem, ele tem uma agenda que ele gosta e eu fazia assim, aquilo, aquilo. Eu não vou fazer. Cara, eu não nasci ontem, não, eu gosto de fazer do meu jeito. Uma coisa que eu já falei no início, esse curso de Calgumé não é um curso de programação. Não é um curso de programação. É tentar fazer o aluno ser mais familiar de comunicar com o seu computador. Um código tem que ser básico. Menos técnico possível. Tanto é, quando eu dava essa aula em C, eu não usava a alocação do memória dinâmica e pontaduras, não, porque vira técnico e não é o foco. O foco é matemática. Então, eu declarava tudo matriz 50 vezes 50. Pronto. Às vezes, a gente quer informática, pode achar que isso não é muito satisfatório, mas a gente tem que aceitar. Não é um curso de informática, não é um curso de programação. Isso aqui se faz em outro lugar. Tá. Então, o código está feito de uma forma assim, tem que dar a fazer ele sempre o mais simples possível. Claro que eu estou contando a fazer algo bem mais forte que isso ali, bem mais complicado, mas não serve para apostar. Porque, até o código simples desse ali, é difícil você, aluno, entender isso. Principalmente quando não é do lado de informática. Eu estou rezando um pouco no ano que vem, 2019 e 1, que é interessante no UFG, os cursos de informática fez o quê? Aboliu o cálculo numérico. Vocês imaginam, cara, talvez vocês podem me ajudar a entender isso ali. Como você é um curso de ciência de computação e não tem cálculo numérico? Eu, para mim, é pior que heresia. Hoje em dia, eu sei que muita gente aprende programar fazendo um site, eu aprendi fazendo cálculo áudio linear. E, de certa forma, eu queria que os outros passavam por isso também, porque eu acho que é bom. A gente aprende muita coisa. E, principalmente, por quê? Porque a matemática tem uma lógica inabalada. Se você entendeu matemática, você implementou aqui, implementou o setinho, vai funcionar. Se não funcionou, o problema está no seu código. E muitas outras coisas, você não pode falar isso. você está mexendo com o banco de dados, com o sistema de não sei o quê, pode ter cilhões de outras coisas influindo. Na matemática, não. Na matemática, se você entendeu a matemática e não está funcionando, o problema está no seu código. Isso já é uma muito boa forma de aprender sabendo onde está o erro, porque essa é a primeira forma, a primeira passo para você resolvê-lo. É saber onde está o erro. Então, esse código ali, simples, 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 eu acho, pelo menos, pelo menos, se um nerd fala que isso aqui não é simples, fala que você não é nerd, né? E aqui embaixo, esse é o output que ele produz. Então, os alunos têm duas formas, assim, eles baixam o código, ctrl-c, ctrl-v, achetam ele para ele ficar entendado certinho, e executam, e ainda, essa aí tem que ser o output. Se você não tem esse output, está errado. E é massa demais, porque eu posso estar lá fora fazendo nada, conversando com outro aluno sobre coisas mais importantes, quando eles estão aprendendo suas coisas. Eu tenho um ditado que eu sempre falo para os alunos, esse semestre eu tinha um aluno e ela falava para mim, típico pensamento do ensino médio, o professor tem que corrigir prova, Deus me livre, eu vou largar de ser professor, eu odeio corrigir prova, coisa mais chata, talvez no ensino médio pode ser assim, mas eu acho no faculdade, não é isso não, eu percebo o ensino da seguinte forma, é um problema de otimização, é um problema de otimização que a gente chama em otimização chama de minimax, é fazer o aluno estudar mais possível, eu fazendo menos possível, o professor tem que entender, não é aqueles tantos de atividades que você fica fazendo lá na sua casa ou lá na sua aula, esses pultos, não é isso, principalmente quando é coisa igual matemática, física, coisa pesada assim, você tem que fazer o aluno tirar o dedo do botão e sentar e fazer, não há outra forma, a melhor forma de enganar o aluno é dar aquele aula perfeito, não errou nada, o aluno vai achar que ele é idiota porque ele errou toda hora, não é, você está em informática também, ninguém faz as coisas sem errar, todos nós erramos, e gente, tem que deixar por eles, isso é natural, isso é uma coisa que você tem que conviver com isso, você tem que ficar sempre aprendendo com isso, eu acho isso fundamental, então, o, aqui, essa na verdade são atividades, né, então eu dou aqui os outputs por eles, aqui tem os exercícios, aí eu ainda tenho jeito de, eu atualizo aqueles passos que estão lá, então no início eu dou só as atividades, aí quando eu acho que ele sofreu, eu sofri, primeiro eu dou arquivo, depois eu dou output, etc, etc, né, tudo feito, claro, para complicar a vida do aluno, né, é claro, aqui tem minhas provas, por exemplo, da mesma forma, aí fica legal que ele fica acumulando lá dentro, né, se eu ver uma prova e se for de outro dia, eu ainda não aprendi a fazer totalmente, eu acho que eu vou ficar bem mais maldoso nas próximas vezes da prova, eu ainda estou sendo muito, muito fofo, eu acho, assim, tendendo você que ele, essencialmente, só tem que copiar que está lá, talvez é falta de esperança, aqui tem uma prova, ela não precisa falar que essa aí é feita em LaTeX, né, quem conhece LaTeX sabe que o trem mais sexy no face da Terra é essa ali, né, só fica mais sexy ver uma mulher digitando ela, aí pronto, cara, aí eu derreto tudo, eu derreto, e, e, não pode falar mal de mim não, que é minha digníssima, você conhece minha digníssima, dona Selma, ela vai palestrar no Latino Air, e, ela vai palestrar no Latino Air sobre, como que ela aprendeu LaTeX, não, não me faz apaixonar de novo, não, meu bem, cara, fica bonito, né, mas essa aí é a prova que eu apresento para eles, faz questão, até de dar as tabelas para eles, eu não dou as tabelas completas, lá tem uns cinco dessa aqui, né, eu tenho só um, para eles verificarem se eles estão fazendo certo ou não, quando bateu, eles podem falar, eu estou no certo, no caminho certo, aí eu posso começar a pensar em outras coisas, o, aí, quando eles vazam da prova, ah, eu tenho que falar isso também, né, que, o, essa prova, eu até admito que eu fui no Putec, falo, deixa esse povo se penar com isso, que tinha umas coisas lá que eles não tinham visto antes, falo, deixa eles lá, aí vira aquela sono, laboratório e tudo, falo, cara, eu acho que eles aprendem muita coisa nessas quatro horas, que minha prova se ir quatro horas, e aí eu tenho um sisteminha que eu fiz no servidor do IME, eu tenho um servidor meio ocios lá, ninguém está usando para nada, aí eu fiz umas pastas lá, e um script em Python também, mas via linha de comando, eu pego o texto, o arquivo de texto do todo salão, o nome do salão, tudo, coloco no arquivo, roda meu comando, ele já cria pasta de todo mundo, adiciona o usuário, ele cria a pasta dele, e ele já, aí eu tenho outra que chama atividades, que tem uma lista de todas as atividades, um a dez e as provas, ele já cria as pastas, tudinho por eles, e dentro daquelas atividades lá, ainda tem permissões, então, quando eu quero fechar a pasta da prova, só vou lá, altero as permissões, roda o comando, e ninguém entrega mais nada, eu estou contando disso no boteco, não preciso nem voltar para pegar, então, essa foi uma outra ferramenta que eu desenvolvi, para facilitar a minha vida, para fazer esse tipo de coisa, e, eu consegui eles entregar essas atividades, antigamente, eu não conseguia eles entregar, a não ser que valia para avaliação, eles ficam com tanto medo daquela prova, que todo mundo está fazendo atividade, todo mundo está estudando, e, eu acho fantástico, e, que cara, o ser humano, não sei quanto tempo que eu tenho, ah, opa, nem calar minha boca, eu acho que eu também mostrei mais ou menos tudo, que eu precisava mostrar, mas, ser humano, eu sei por mim mesmo, tudo que eu já estudei, observei, ser humano, ser humano é um bicho preguiçoso, se você não cutuca, não estuda, ele aplica toda sua inteligência, para acomodar sua preguiça, ser certeza, então, a gente tem que cutucar para fazer ele estudar, e, essa aqui foi uma forma que eu consegui, de fazer ele despertar, estudar cálculo numérico, em vez de só ficar enviando arquivos entre ele, enviar para mim, querendo eu perder tempo com isso, eu já falava para ele, se os comentários é o mesmo que eu mesmo escrevi, eu nem olho, eu sou bem, nem olho, pelo amor de Deus, eu tenho outra coisa para fazer, uma coisa melhor, então, eu acho, exenção bem disso, como eu falei no início, essa palestra aqui, isso aqui na Tora, a palestra, a principal meu, vai ser, depois da manhã, sobre curvas, SVG, geometria, diferencial, calcel, etc, que esse calcel, pelo menos eu vou revelar aqui, ele é sobre como ser animações no web, certo? Tudo via SVG, aí eu falo SVG, porque eu tenho meus amigos aqui, que são designer gráfico, eles falam tanto o bom do SVG, eles nem sabem o que eu uso SVG, o que eles sabem do SVG, é que eles salvam no formato SVG, SVG é algo que sai no menu lá, salvar como SVG, pá, eu gosto, é produzir SVG, e cara, cada vez que eu mexo mais com isso, SVG e LaTeX, é foda, 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 quem, quem toma interesse nesse tipo de coisa, cara, é uma coisa que vale muito a pena estudar, então, espero que, pelo menos, fez algum sentido, quem sabe que alguém tinha uma ideia, ganhou uma ideia, de escutar esse plá, plá, plá meu aqui, e eu não sei se tem algum, que tem uma pergunta, eu queria saber se você tem alguma coisa de álgebra linear para aí, porque minha interesse artificial agora, sem álgebra linear não existe, daquelas redes neurais, é só álgebra linear de cima a baixo, você tem um plano de fazer uma coisa disso, para ler para os alunos, sei lá, alguma coisa do gênero? assim, para disponibilizar, não tem não, aliás, deixa eu ver aqui, aquele site lá, prof.oliosmith.com.br, está tudo aquilo aqui lá, viu? É o seguinte, eu já ofereci, no curso de estatística, até no curso de matemática do IME, uma disciplina opcional, que se chamava cálculo, álgebra linear com Python, eu estou louquinho para fazer aquela disciplina, e até hoje eles não me deixou, e por isso que eu não tenho algo desenvolvido, a ideia do álgebra linear computacional, seria exatamente o que ele disse, pegar álgebra linear do início ao fim, e implementar aquele treino, e infeliz, porque eu acredito que álgebra linear, você é engenheiro? Engenharia? Então, eu também sou, e minha experiência é que álgebra linear, é a disciplina de matemática mais importante que tem. Em engenharia, matemáticos, eles estudam coisas não lineares, os engenheiros, eles já falam, não, não dá conta disso não, ou não dá conta calcular, não sei o que lá, e eles linearizam, e tudo vira álgebra linear. E a diferença é, que você tem três disciplinas de cálculo, você tem só um de álgebra linear. Para mim, devia ter três disciplinas de álgebra linear, porque a gente sabe que esse povo aprendia. Que é uma disciplina, que é foda, muito, muito aplicável, lindo, 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 assim, de ser divino, mas infelizmente eu não tenho. Eu queria mesmo ter. Mas, o problema de materiais didáticos é o seguinte, você vai falar que eu tenho que calar a boca agora? Mas você já falou, pode virar, pode, tchau. Tchau. Eu já sou amigo dela, viu? Se não. Mas, assim, o problema de materiais didáticos é o seguinte, você nunca sabe qual que você vai dar próximo semestre. Então, você não vai sentar agora e fazer. E quando você está dando disciplina, é difícil ter tempo para fazer isso em paralelo. Eu estou tentando me policiar em cada semestre, quando eu estou dando disciplina, tentar dar um desenvolvimento do material. mas tudo é um... A gente tem que querer tanta coisa que a gente gostaria de fazer, né? Eu queria mesmo te responder positivamente, mas infelizmente não. Agora, o outro palestra que eu vou falar de curso, ou de curvas, é claro que entra várias coisas de auto-prinhar, né? Mas diretamente a disciplina auto-prinhar, infelizmente não. Outras? Então, vocês entenderam porra nenhuma? Deve ser, né? Enquanto a minha turma fica silenciosa, é porque eu não entendo porra nenhuma. Mas eu estou acostumado já. Tá bom. Muito obrigado, gente. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado.